Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou fazer a minha jantinha, hoje é uma sexta-feira Vou fazer uma jantinha super, super simples E vou mostrar pra vocês como é, tá bom? É um escondidinho de carne moída, bem, bem simplesinho Aí eu vou fazer aqui pra gente jantar e vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? E não se esquecendo de se inscrever no meu canal, tá? Se você não é inscrita Compartilha com a família de vocês, com os amigos Pessoal do trabalho, enfim Mostrem pra eles o canal da Liz Que eu tenho certeza que algum vídeo deste canal eles vão gostar Dá aquele like maroto pra Liz Porque no like lá vocês ajudam muito, muito, muito o meu vídeo e o meu canal E notificações Não se esqueçam de clicar lá no sininho pra receber as minhas notificações Se vocês não estiverem recebendo minhas notificações Vocês saem e voltam de novo pro canal que ativa ele Ativa, desativa e ativa ele novamente, tá bom? Então é isso Então bora lá, receita? Bom, vou começar aqui a fazer a minha jantinha O meu escondidinho de carne moída Aí eu vou descascando as batatas aqui Já pra colocar elas pra cozinharem Enquanto eu preparo a carne moída Eu vou descascar aqui uma quantidade Tá bom? E vamos que vamos aí Numa jantinha rápida Sem muita Muita coisa Porque eu não tenho Eu tô com um pedaço de cebola ali Tô sem tomate Tô sem Pimentão Aí tem o cheiro verde ali congelado E só É o que eu tenho Já tenho o arroz pronto Não vou precisar fazer E... E é isso Uma jantinha rápida Rapidinha, rapidinha E básica Né? Aqui tem o escondidinho Aqui você põe queijo Mussarela Queijo ralado por cima Põe no forno pra gratinar E tal O meu não O meu vai ser o mais simples possível Porque lembra que eu falei pra vocês Que eu não fiz compra ainda E tô sem nada Aí hoje eu fui na rua E comprei Batata E carne moída E um molho E um molho de tomate Música Se inscreva no canal. 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 Vou colocar a cebola. Caiu a metade fora. Não tira, caiu uma. Quando você bota qualquer tipo de gordurinha... Ah, gente, cheirou que ficou. Olha o cheiro. Olha o cheirinho que tá aqui. Maravilhoso. Agora eu vou dar uma murchadinha nessa cebola. E vou colocar o alho. O molho que eu comprei é esse aqui, ó. Da Fugine. Eu gosto muito desse molho. Ele é bem grossinho. Ele tava R$1,79. Eu comprei esse. O coloral acabou. O coloral batizado, né? Mas não tem jeito. Não encontra outro. Duro. 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 Aí... A gente compra esse mesmo no mercado. E eu quero aqui agradecer nesse vídeo a todas as meninas que eu vi hoje de manhã nos comentários. Eram mais de 30 comentários hoje de manhã. Eu agradeço demais, demais, demais a todas vocês que comentaram lá no meu vídeo, no meu último vídeo. Sobre o meu celular, as palavras de carinho, de conforto que vocês me deram. Muito, muito obrigada mesmo. Tá? Vocês são demais. Umas fofas, umas fofas. Eu não respondi, mas li todos. Dei o ok, assim. E botei um coraçãozinho. Vocês podem entrar lá quem... Quem entrou depois de manhã, depois das 10, tá sem. Não foi nem aprovado ainda. Mas antes das 10... Acho que foi até antes das 9. Que eu acordei hoje 7 e pouca. Né? E ali todos. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Botei o alho. Teve amiga lá que falou, Liz, olha embaixo do banco do carro. Que já sumiu um óleo de chave meu. Eu fui olhar. Tava entre os bancos do carro. Amiga, já olhei tudo. Olhamos tudo lá. No mesmo dia mesmo. E não tava lá não. Quem me dera. Mas não estava lá. E... E é isso. Vamos continuando do jeito que dá. Até a hora de dar pra comprar. Vou colocar a carne agora. Comprei no mercadinho aqui perto de casa. Que hoje eu fiz a... Hoje eu fui fazer a... Biometria... Do título. Quem aí já fez? Como tá aparecendo a propaganda pra caramba na televisão? Falei, ah, você quer saber? Eu vou fazer isso logo? Se não, daqui a pouco eles vão exigir que você só vota com isso. Falei, deixa eu me adiantar, sabe? Aí marquei pela internet. Marquei o dia e o horário que eu queria lá. Que tinha lá disponível. E fui. Cheguei lá uma hora e meia antes. Achando que estava lotado, fila. Tinha ninguém, gente. Só eu. Não demorou nem dez minutos. Agora meu marido vai marcar o dele também. Eu vou continuar refogando aqui. Quando ela estiver já pronta. Pra eu botar os temperinhos e o molho eu volto. Bom, aqui já saiu todo o vermelhinho da carne. As batatas já estão ali cozinhando. Na aguinha dela. Colocar uma pimentinha. Orégano. Orégano. Louro em pó. Louro em pó. Comim e pimenta. Tem bastante carne até. Podia ser até menos. Agora eu vou colocar o molho de tomate. O molho do recheio do escondidinho. Não pode ser muito molhado. Não pode ser muito molhado, né? Muito molenga. Eu botei o molho aqui. Vou botar um pouco de água. Pra cozinhar, né? Cozinhar. Terminar de cozinhar a carne. E também pra ferver esse molho. E também pra ferver esse molho. Tô gravando, criada. Tudo bem? Obrigada. A batata já está fervendo. Eu já coloquei sal, tá? Agora ela vai ferver isso aqui. Pra dar uma secada. Quando eu for montar na frigideira. Que eu vou montar na frigideira. Eu não vou botar no refratário, não. Eu não vou levar no forno mesmo. Aí eu monto na frigideira. E volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu não vou botar no refratário, não vou botar no refratário, não vou botar no refratário. Eu vou botar no refratário, não vou botar no refratário, não vou botar no refratário. Só o purê mesmo. Pra gente comer puro, assim, sem ser escondidinho. Eu doro alho, cebola. Eu coloco o meu purê, eu bato mais ele, ele fica mais aeradinho. Às vezes eu passo até no espremedor. Mas como eu já não tô afim... Deixa eu apagar a carne aqui. Não é o caso? Não precisa? Eu... No lugar do leite eu coloco creme de leite. Aí hoje tá só o básico do básico mesmo. É tipo assim, um jantar que você tem o que tem na geladeira. Que é o meu caso hoje, né? O que eu tenho na minha geladeira. Botei manteiga e leite. Mas quando você doura um alho, uma cebola e passa o purê, fica divino. Divino. Eu gosto muito, muito de fazer isso com purê de inhame. Nossa, muito gostoso, muito gostoso. A carninha ali já ficou pronta. E agora eu vou montar. Na frigideira. Tá? Não tem queijo ralado, não tem mussarela, não tem nada. É só o que eu tenho mesmo. Então bora lá montar. Ó, minha frigideirinha velha. Veinha. Veinha, veinha. Aí eu boto um fundo aqui. E a gente assa. Ih, melhor uma colher. Pera aí. A gente vai acertando. Tá dando, né? Tipo de torta. A gente bota uma base, né? Um fundo. As amigas aí sabem, né? Não tá um escondidinho. Gosto de vir até aqui em cima, assim, ó. Tipo torta mesmo. Tipo, eu vou atacar. A carninha. Ah, isso tá cheiroso. E com certeza saboroso. Gente, ela já tá tão rápida. Meia hora você faz, ou até menos. Até menos. Ó, ainda sobrou esse pouco aqui de carne, ó. Isso aqui, ó. Já vou congelar. Já pra um... Já pra um... Molho de macarrão. Molho de macarrão. Nada se desperdiça. Ih, pega com a outra. Pega com a outra. Enrolada, amiga. Aí aqui, pra não sujar. A gente vai fazer devagarzinho, assim, ó. Não repara não. Tem uns pedacinhos aqui da batata, hein? É batata, gente. Sem estresse. Já me estressei muito nos últimos tempos. Não vai ter saladinha, não vai ter nada. Eu esqueci completamente, completamente, de comprar o queijinho ralado. Nossa, quando eu cheguei aqui, que eu lembrei. Não tem problema, não. A gente come assim mesmo. Olha, bonitinha. E vamos encher o bucho. Tá com o arroz no prato. Taca não. Coloca um arrozinho no prato. E pronto. Ó, ainda sobrou ali. Porê. Não vou botar mais, não. E é isso. Prontinho, gente. Olha. Que comidinha mais rápida é essa ali. É isso, amiga. Tô passando o braço aqui na frente. Agora eu vou bater uma foto da minha panelinha. Pra capa de vídeo. Deixa eu ver se tá bonita. Tá. Nossa. Olha que tanta coisa. Deixa eu... Aproximar. Pronto. Tá pronto. Viu? Rapidinho. A jantinha ficou pronta. Tchau. Tchau. Então, meninas. Essa foi a minha receita de hoje. O escondidinho de carne moída. Super rapidinho. Facinho. Pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Adaptarem aí do jeito de vocês. Com... Batata doce. Com abóbora. Fica uma delícia. Couve flor. Fica maravilhoso. Aí vocês fazem as adaptações aí de vocês. E depois vocês me contem, tá bom? Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.